Oh Senhora Aparecida Sou premedos, proteção dos inocentes Sou devida a ignorância que neste mundo existe Miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz no meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Dormir sono de menino e acordar um novo dia Não existe amanhã Se o hoje morre agora Estamos de coração em tuas mãos Virgem Senhora Oh Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz no meu caminho Direção na minha vida Oh Senhora Aparecida Oh Senhora Aparecida Não nos deixe interesser Somos um povo que sonha Um povo que reza e que crê Acenda a luz da esperança Ao pobreza que nada tem Mostre que a maior riqueza É viver fazendo bem Não permita que o homem Gosta a ser com o meu tio Davi Ai pessoal, já estou de canhar, né? Rapaz, vai botar o tempo pra quebrar hoje Só que é hora que começa Mas não é hora que termina, não Bora pegar um sol pra mão Hoje o contor vai cantar a ilha De outra tal Você passa, você casa Vai botar o tempo pra morrer A gente põe a Deus de Tumbiara também Aqui ó Põe a Deus de Tumbiara Só de soltão e põe a Deus E aí a pessoa tem que fazer a vida Não, não, não Só de lado Aparecida Esta conta é tudo, pai Me responda, por favor Pra onde este mundo vai Mostre a mágica da vida E a força do perdão O que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Foi que eu fiz esta canção Oh mãe, aceite meu canto Como minha oração Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção na minha vida Nossa Senhora Aparecida Hoje o sol se põe um pouco mais cedo No ouvido dela eu conto o segredo Sobre meu sentimento Sobre meu sentimento cigano Hoje a lua vem toda em sino Ande lua de prata Lua dos amantes Pra dizer que eu já estou te amando Hoje eu quero a noite Regada a vinho Rosas vermelhas Faixão, carinho Estrelas no céu Desse amor Cigano Quero a boca dela Na minha boca No chão da tenda As nossas roupas E a gente de amor Se entregando De ler minha mão Cigana Que meu olhar Já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama De ler minha mão Cigana Que meu olhar Já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração que ama Hoje o sol se põe um pouco mais cedo No ouvido dela Eu conto o segredo Sobre meu sentimento cigano Hoje a lua vem toda em sino Ande lua de prata Lua dos amantes Pra dizer que eu já estou te amando Hoje eu quero a noite Regada a vinho Rosas vermelhas Faixão, carinho Estrelas no céu Desse amor Cigano Quero a boca dela Na minha boca No chão da tenda As nossas roupas E a gente de amor Se entregando De ler minha mão Cigana Que meu olhar Já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração Que ama De ler minha mão Cigana Que meu olhar Já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração Que ama De ler minha mão Cigana Que meu olhar Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração Que ama De ler minha mão Cigana Que meu olhar já não te engana Meu corpo todo arde em chama Mistérios de um coração Que ama Eu já ganhei o truco Já bebi da pinga Mas com essa menina Eu tô pelejando Eu já pelejei Eu tô pelejando Tô colado nela Mas eu tô sobrando Já falei pra ela Desse jeito assim não vale Sei que ela não vem de graça Mê tua cara na cachaça Quero ela no fim do baile Eu já ganhei o truco Já bebi da pinga Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Já meti pinga na goela Eu já ganhei o truco Já bebi da pinga Mas com essa menina Eu tô pelejando Tá no fim da festa O eiraço vindo Detendo a conversa Meu papo tá de medo Eu já tô de fogo Tô calão Tão guiando É já que a festa termina Mas eu com essa menina Ainda tô pelejando Eu já ganhei o truco Já bebi da pinga Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Já meti pinga na goela Eu já ganhei o truco Já bebi da pinga Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Eu já ganhei o truco Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Já meti pinga na goela A mulherada quer viver bem amarrado Casado com uma delas Eu tenho medo de usar uma aliança E perder a liderança que eu tenho entre elas Pra me casar Tenho que escolher só uma Sei lá se a gente acostuma O feijão com arroz em casa No meio delas No meio delas eu me sinto um garanhão Casando esse gavião Vai levar chumbo na asa Caso não, meu amor Caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarra Me amarra Eu juro que não aguento Que falou em casamento Eu volto lá pra Guiara Gosto demais de ser livre de se pedindo Gosto das loias e das morenas Se elas me verem com uma só abraçado Ficam me olhando de lado É aí que eu tenho pena Sou delas todas E elas também são minhas Todas são minhas raíras Do lado não vou cair Então não caso, meu amor Por causa disso Que falou em compromisso Abra Guiara Caso não, meu amor Caso não Só de pensar o meu coração dispara Me amarra Eu juro que não aguento Que falou em casamento Eu volto lá pra Guiara Caso não, meu amor Caso não Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela Não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tô pichando o nome dela pelos muros da cidade Tô deixando o telefone e uma frase de saudade E na rádio que ela escuta eu tô fazendo promoção Tá valendo qualquer coisa pra chamar sua atenção Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu quarto Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Parabéns que a festa dele tá de Parabéns Tá muito boa demais com a família É isso aí mesmo Nossa, aqui não é sonho É verdade, né? É isso aí não, vai manchê o tempo É isso aí, Parabéns Nossa cidade não cai não, tá aqui filme É isso aí, Parabéns Tem saudade dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Já botei anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tem saudade dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu quarto Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Nossa senhora Já botei anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Tô pagando Música 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 Mas no caminho de Belém Música 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 A Santa Estrela Ai, no caminho de Belém Ai, ai, onde encontrou a Santa Estrela Ai, onde encontrou a Santa Lua A protetora de São Jorge Ai, onde encontrou a Santa Lua Ai, ai, a protetora de São Jorge Ai, onde encontrou a Santa Lua É a Senhora Aparecida Ai, onde encontrou a Santa Lua Ai, ai, a Senhora Aparecida Ai, ela é a nossa protetora Ai, é a mãe do Salvador Ai, ela é a nossa protetora Ai, ai, é a mãe do Salvador Ai, Deus, salve a rainha Ai, carregando o Santo Amor Música 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 Ai, nós chegamos no primeiro arco A santa que aqui parou Música 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 Ai, ai, a sua cadeira que parou Música 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 Ai, a bandeira nasceu Ai, boa tarde, o cidadão Ai, adeus, como o tempo passado Ai, adeus, como o tempo passado Ai, 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 eu sei lá que já caminhava Ai, ai, meus coisos, ele é meu olhar Aquano e o meu, meu que papai Mas já com ele, meu Deus mora Ai, ai, para o preço do céu, meu Deus Ai, Deus lhe paga a sua oferta Ai, Deus lhe paga a sua oferta Ai, ai, Deus lhe paga a sua oferta Ai, Santo, sempre lhe abençoa Ai, toda hora e todo dia Ai, Santo, sempre lhe abençoa Ai, ai, Santo, sempre lhe abençoa Pode passar essa bandeira Ai, para outros segurar Pode passar essa bandeira Ai, ai, para outros segurar Ai, Santo, sempre lhe abençoa Ainda não devo avançar de mim Mas Deus nos paga a boa história Ai, ai, cada que eles vão acabar Mas Deus nos paga a boa história 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 Ela chegou Mas Deus nos paga a boa história Música 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 E lógico que nós ainda não posso esquecer, minha tia é a Sônia, né? Fica no meu tio divino É apaixonado, é mais ou menos, senhor Eu terminei com ela pra nunca mais voltar Eu não quero mais nada com você Pode me ligar, pode até chorar Eu não volto mais Eu descobri você falar Doatizar contra o homem Você não sabe como dói dentro de mim Tô magoado com você Juro eu me esperar Essa cor mais de açúcar Pode seguir a sua vida, mulher Do jeito que você quiser Segura aí Eu descobri você falar Você não sabe como dói dentro de mim Tô magoado com você De eu não esperar De eu não esperar Essa cor mais de açúcar Pode seguir a sua vida, mulher Do jeito que você quiser Tô magoado com você Segura aí Segura aí É mais ou menos assim, ó Que eu tenho que fazer É mais ou menos assim Tô magoado com você Segura aí Segura aí Segura aí Eu penso errado Quando eu estou com a mesa no par Eu não ouvi você tocando Porque o som estava tão alto Vou pensar em você Quando eu estou com a mesa no par Quando eu estou com a mesa no par Minha vida não há Por isso hoje eu sou um homem tão amadurado Eu sou uma perigua, pai Deixa eu ver se eu não me escorrer Olha o olho de todo É a chance assim, vai apaixonar Cantando com todo Minhas faças a mim Sem que eu viagem, soltar a vida de mim Mas a morte de mim é muito mais forte Tô lendo Essa voz que sai da vagã E os assassinos ficam Morando, meu amor Se Deus me der, ninguém pode te tirar Pode atender atrás Já vem pra ficar Quero ver todo mundo Chega pra cá E aí 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 Eu quero ouvir o grito da ciganada apaixonada Quem tá apaixonado aí Levanta a mão pra gente ver Quem tá com dor de cotovelo Bebe mais uma pra esquecer Quem quer ganhar um beijo de nós Chega pra cá que é na hora Mas quem tá mordendo na fronha Fica aí mesmo, mas tá fora Aumenta o som, aumenta o som É isso que a galera quer Aumenta o som, aumenta o som Que tá cheirinho de mulher Aumenta o som, aumenta o som É só agita e custição Aumenta o som, aumenta o som E manda embora a solidão Levanta o som, aumenta o som É bom demais da conta Ficar só na candaia É bom demais da conta Passar a mão por baixo É bom demais da conta Mas se pegar no facho É ruim demais da conta Não for um escurinho É bom demais da conta Ganhar e dar carinho É bom demais da conta Ficar no pega-pega É bom demais da conta Mas se o pai dela pega É ruim demais da conta Ficar no pega-pega É ruim demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá Eu tô da onda Eu tô aqui nessa sanfona É bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá Eu tô na onda Dança com essa mulherada É bom demais da conta Prontinho o carro zero É bom demais da conta Não levar nada a sério É bom demais da conta Amizade colorida É bom demais da conta Mas se pegar barriga É ruim demais da conta Cerveja bem gelada É bom demais da conta Domingo uma pelada É bom demais da conta Fleta a mulher casada É bom demais da conta Mas se o marido flaca É ruim demais da conta Fleta a mulher casada É bom demais da conta Mas se o marido flaca Olha o jogo! É ruim demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá Eu tô na onda Eu tô aqui nessa sanfona É bom demais da conta É bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá Eu tô na onda Dança com essa mulherada É bom demais da conta 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 Sabe por que é bom demais da conta? Porque essa é pra atender os pedidos do cigano E eu quero ver o agito das mulheres Vai lá mulherada, vamos ver se é assim mesmo Qual é a mulher amora? É a mulher casada que namora Qual é a mulher uva? É a mulher livre, liberada e de uva Qual é a mulher feira? É a mulher coroa e chuta inteira Qual é a mulher maçã? É a mulher novinha e boa de tchan As mulheres são demais, são bonitas e cheirosas Todos querem ceboliar, essas frutas tão gostosas Mulher não faz mal, pode fazer misturada Mas não esqueçam de tanto Cuidado com a mulher casada Qual é a mulher morando? É a mulher que amantece e amanhece no pantano Qual é a mulher laranja? É a mulher que pra homem e outra mulher arranja Qual é a mulher abacaxi? É a mulher que não sai e só quer dormir Qual é a mulher caju? É a mulher que libera e uva As mulheres são demais, são bonitas e cheirosas Todos querem saborear, essas frutas tão gostosas Mulher não faz mal, pode fazer misturada Mas não esqueçam de tanto Cuidado com a mulher casada As mulheres são demais, são bonitas e cheirosas O aviãozinho da Nadi pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho da Nadi pra balançar Balança mas não cai, só Deus pode parar Vou aviãozinho da Nadi pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar Vou aviãozinho da Nadi pra balançar, balança mas não cai, só Deus pode parar Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Vou aviãozinho da Nadi pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar Vou aviãozinho da Nadi pra balançar, balança mas não cai, só Deus pode parar Vou aviãozinho da Nadi pra balançar, balança mas não cai, ninguém pode parar O aviãozinho da naide pra balançar Balançar, mas não cair, só Deus pode parar Aviãozinho, zinho, 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 zinho Zin, 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 zin Aviãozinho, 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 zin, 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 zin Vamos ver como é que a mulher sacode a saia Cadê as mulheres que saem? Vamos ver É novo no frio a passar As manhãs de calça faz assim, ó Né? Sarinquenha na beira da praia Como é que a mulher sacode a saia? Sarinquenha na beira da praia Como é que a mulher sacode a saia? É assim, é assim, é assim, ó Né? É assim que a mulher sacode a saia É assim, é assim, é assim, ó Né? É assim que a mulher sacode a saia Se pepe pelo tronco, se pepe pelo cair Se cura a loirinha, se não eu caio Se pepe pelo tronco, se pepe pelo cair Se cura a loirinha, se não eu caio Se não eu caio, se não eu caio Segura a loirinha, se não eu caio Se não eu caio, se não eu caio Segura a morena, se não eu caio Bicho do mato é bicho corredor Corre viado e vem o caçador Mas sariguinha na beira da praia Como é que a mulher sacoja a saia? Sariguinha na beira da praia Como é que a mulher sacoja a saia? S, 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 olê, é assim que a mulher sacoja a saia? É assim, é assim, é assim, olê, é assim que a mulher sacoja a saia? Segura a loirinha, se não eu caio Segura a morena, se não eu caio Segura a loirinha, se não eu caio Segura a morena, se não eu caio Cuidado, hein? Cuidado que agora o bicho vai pegar Vai ficar pirigoso É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito que eu mando neste É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabarão É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito que eu mando neste É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabarão Tem um trouxinha dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só mevo um da pla pla Enquanto isso meu cinto tá revendendo E o povo tá querendo deixar o doido cantar Tem um trouxinha dizendo que tem o ar Dizendo que tá que trata e não consigo voar Se tá comendo, por favor, segura a bola Que eu já tô jogando a conta pra poder te agarrar Aí o poro com as aquece o bicho Pega, vou mostrar, deixa o toxinha que manda nesta bodega O poro com as aquece o bicho Pega, vou mostrar, deixa o toxinha que manda nesta bodega O atilu, 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 atilu Uh, 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 uh É longe que eu vou encher a cara Pra esquecer de ter conceito de uma mulher É longe que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré É longe que eu vou encher a cara Pra esquecer de ter conceito de uma mulher É longe que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Tem trouxinha dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só levo um blá 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 Enquanto isso meu CD tá aí vendendo O coro tá que olhando, deixa um doido encantador Tem energia dizendo que tem o ar Dizendo que tá quebrada e não consigo voar Se tá com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô jogando a tarota pra poder te arrastar Aí o coro tá com medo de chutar na caneta Tem que ficar com medo, mas a bunda é O coro come essa canção, deixa o pé Eu vou mostrar com essa ilogia, quem manda nessa bunda Eu vou atirir, atirir, atirir Pum, 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 pum Ó o tirinho, ó o tirinho, ó o tirinho Pum, 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 pum Ó o tirinho, ó o tirinho É o trio, é o trio, é o trio, ó o casal Aqui em Bom Jesus o bailão fica legal É o trio, é o trio, é o trio, ó o casal Aqui em Bom Jesus o bailão fica legal Quem gostou faz barulho E tem muitos pedidos aí, né? Será que vocês estão por aí? Será que vocês ficam? Tá animado? A turma aí tá animado? Hã? Hoje é o terceiro dia de festa? É o terceiro? Quarto? Então vocês estão cansados por isso Vocês estão cansados, não tá? Não? Primeiro? O seu? Eu vou te falar, não vai arregaçar tudo aí, Brasil Ô, dois anos e três meses sem cantar, né? A gente perde até o costume, né? Não é verdade? Ó, Flavinha falou uma coisa importante aqui A gente passou por situações muito difíceis E principalmente quem mexe com a música Mas eu perdi muito amigos, cantores, familiares Tenho certeza que vocês também Tenho certeza que vocês também Passaram por isso E a gente agradece a Deus De estar aqui com saúde Pra cantar hoje pra vocês Depois desse tanto tempo parado Siganada bonita demais Bonita Abençoada demais Bom Jesus, abençoado demais E o tanto de gente desse Nessa paz universal, né? Chega a arrepiar Chega a arrepiar Vamos, galera? Vamos? Vamos pro abaixo? Beito fica, pau na madeira Vai ficando, vai ficando A saudade do meu peito vai sangrando Machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Eu estava aqui sozinho E você apareceu Eu aproveito seu carinho Seu calor me aqueceu A fogueira da paixão Meu desejo se acendeu E no frio da solidão Tô sofrendo seu adeus Muito pica, pau na madeira Vai ficando, vai ficando A saudade do meu peito vai sangrando Tá chorando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Seu amor jogou a flecha E acertou meu coração O meu peito que era presta Hoje chora a solidão O sol da felicidade O sol da felicidade Minha vida clareou E uma chuva de saudade Sobre mim se derramou Beito fica, pau na madeira Como é que é? Vai ficando, vai ficando A saudade do meu peito vai ficando Machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Oh, fica, pau na madeira vai ficando E a saudade no meu peito Continua machucando Você veio com promessas Me encheu de esperança Foi embora tão depressa Me deixando só lembrança Você me tirou do fogo Mas me atirou na brasa Te livrou de uma caiola Mas cortou as minhas asas Quero ouvir Feito fica, pau na madeira Vai ficando, vai ficando Vai ficando Estagando